O que a gente vai fazer agora? Aquela que combina com tudo? Que todo anjo é cupido de alguém? Afinal de contas tem anjo pra todo mundo, né? Opa! Simbora então, vamos com ela? Bora! Que combina com fio é cobertor O que combina com a noite é o ar Daima só combina com o calor O que combina com festa é namorar O que combina com sede é água doce O que combina com riso é prazer Primavera combina com as flores O que combina comigo é você, 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 você Todo anjo é cupido de alguém O anjo que te empfechou me acertou também Uma flecha em dois corações Combina com a gente, combina Não tem ninguém Combina com a gente, combina Com ninguém O que combina com sede é água doce O que combina com riso é prazer Primavera combina com as flores O que combina comigo é você, 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 você Todo anjo é cupido de alguém O anjo é você, 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 você Ninguém, todo anjo é culpido de alguém O anjo que te flechou me acertou também Uma flecha em dois orações Combinar com a gente combina Não tem ninguém Combinar com a gente combina Ninguém Para vocês